Motorista de aplicativo cobrou dois, dois mil reais de passageiras para pagar a corrida de uma passageira, na verdade. Douglas Fernandes, volta aqui agora a tela do Cidade Alerta. Eu quero saber essa história, Douglas, e eu quero saber também se o pessoal não foi lá fazer buzinar, se tacar bomba e quebrar o carro do motorista que cobrou dois mil reais. Porque pau que bate em Chico, bate também em Francisco. Ou não, né? Geralmente não é assim, não. Vai contigo aí, Douglas. Olha, esse é um caso que chama bastante atenção, Branquinho, porque a vítima é uma senhora de 47 anos e ela roda 50 quilômetros todos os dias dentro de um ônibus lotado para ir e voltar do trabalho, sai de casa às quatro horas da manhã e sabe lá que horas que volta para o lado dela. Ela mora aqui em Aparecida de Goiânia, numa casa bastante simples e ganha um salário mínimo por mês. O que aconteceu? Ontem ela pediu dispensa do serviço porque o marido, ele está doente, ele sofreu um acidente, um acidente de carro e acabou fraturando a perna. E ele foi no Hospital de Urgências de Goiânia fazer o retorno. Só que ela decidiu pegar esse motorista por aplicativo para chegar até aqui em Aparecida de Goiânia. Até aí tudo bem. Só que quando ela chegou aqui, a viagem tinha dado 28 reais e 25 centavos. Só que ela, por ser muito simples, muito humilde, não tinha dinheiro na hora e decidiu pagar com Pix, não é isso? Aí eu peguei e falei... Ela está aqui, ela não quer aparecer só para o pessoal de casa entender, porque ela está até com medo e até com vergonha também do que aconteceu. Aí eu peguei e meu esposo entrou para dentro de casa. Aí eu pedi para ele enviar o Pix para ele. Aí na hora ele foi enviar o Pix, ele digitou o valor e ele colocou como tinha pagado com dinheiro. Daí ele foi pedir para eu digitar minha senha, ele foi transferir 2 mil reais da minha conta para ele, entendeu? Só que daí ele quase passou por cima de mim. Na hora que ele estava tão nervoso, ele estava com medo que eu ia perceber alguma coisa. Daí então, ele fugiu, quase que ele me atropelou. E eu fui esperta na hora, antes de eu entrar para dentro do lote aqui onde eu moro, eu peguei e olhei, aí eu falei assim, meu Deus do céu, ele transferiu 2 mil reais da minha conta para ele, gente do céu. E daí eu saí correndo, nervosa, chorando, desesperada. Eu peguei, cheguei lá no supermercado Microx. Eu falei para a moça, moça, pelo amor de Deus, salva aqui esse plinche aqui para mim. De modo que eu ia na delegacia agora registrar a ocorrência. Daí eu fui para a delegacia. Cheguei lá, fez a ocorrência, aí os policiais mandaram eu vir para a minha casa. E daí eles falaram que na hora que pegassem ele, eles iam me ligar para eu aparecer na delegacia. Aí daí então, foi umas duas horas da tarde, eu estou aqui na minha casa, os policiais ligaram, falaram assim, ó senhora, a senhora vem aqui agora que nós pegamos o camarada. E ele está aqui na delegacia. Aí o que aconteceu, viu Branquinho? Ela está até assustada até agora, porque é uma situação, esses dois mil reais fazem parte de uma economia que ela está juntando. Inclusive para dar um pouquinho de geral aqui na casa, dar mais conforto para a família. E iria fazer muita falta para ela naquela hora. Só que os policiais agiram rápido, encontraram ele na casa dele em Senador Canedo, não é isso? Foi. Os policiais chegou, ele estava lá bem de boa na casa dele. Lá bem de boa, com dinheiro, ele já tinha sacado o dinheiro da conta, entendeu? Então, isso daí, gente, eu quero um alerta para o mundo inteiro, para vocês tomarem cuidado, porque já que um cara desses fez isso comigo, ele vai fazer com qualquer ser humano, gente. Então, vocês não podem ficar 99, ficar contratando bandido aí, gente, para fazer maldade com as pessoas. Olha aí, ela falou em bandido, Branquinho, sabe um detalhe? Esse rapaz que nós estamos mostrando aí é o Ronaldo Júnior. Ele foi preso recentemente por tráfico de drogas. Estava solto há 20 dias e cometeu mais um crime e agora vai responder também por furto. Douglas Fernandes, o cara aprontar uma dessa com uma pessoa tão simples como essa senhora, né? E que apesar de simples, Douglas, como conta bem uma história a ela. Eu fiquei impressionado aqui com ela contando a história, a riqueza de detalhes e explicando e com o nosso jeito goiano de contar essa história. Douglas! Douglas, o Douglas estava falando comigo? Pois é, o rapaz estava rodando na plataforma. Ela é cearense, está aqui há 20 anos, né? Buscando, 26 anos, buscando uma oportunidade para crescer na vida, para dar mais conforto para a família e acontece uma coisa desesperada na vida dela, porque essa quantia com certeza ia fazer bastante falta para quem trabalha tanto para ganhar um salário mínimo por mês. Com certeza, e é da pessoa, né? Pode ser R$ 5,00, como pode ser R$ 1.000, pode ser R$ 2.000, é da pessoa, não tem isso não. Ainda bem que a polícia encontrou. Agora fica aqui, né, o questionamento inteligentíssimo que ela levantou. Como é que alguém desse jeito, e pouco tempo estava respondendo para o tráfico, está rodando na plataforma? Como é que são as seguranças aí dessas plataformas? É uma coisa para a gente pensar.